Olá queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e hoje vem trazer mais uma jogatinagem aqui no canal de Cruises 2 E hoje o vídeo de hoje está mega especial, porque hoje é a estreia da nossa placa de vídeo GTX 1050 Ti de 4GB Então, eu espero que hoje o jogo tenha ganhado um pouco mais de FPS, né? E eu levo muita fé nessa placa. Anteriormente, nos vídeos passados, a gente ainda estava usando a Vega 11 da Radeon, a Radeon do Raisin 5, entendeu? A placa integrada do processador, ela também faz muito milagre, eu estava conseguindo gravar vídeos a 720 HD Sendo que hoje, hoje a gente já está gravando aí acima de 1900, entendeu? 1900 por uns quebrados aí Entendeu? Então, é... a minha finalidade, cara, é alcançar o máximo de FPS nos gameplays que eu faço para o canal, entendeu? Porque como eu já falei aqui, eu gosto de fazer os vídeos como terapia e também como uma recordação Uma coisa para ficar gravado e registrado no YouTube, entendeu? Então vamos lá, dando continuidade à nossa história aqui, dessa incrível jornada de Cruises 2 O jogo está todo em português, como você pode ver aí, a legenda Ó, até aqui... até aqui, mano, parece que o jogo está liso sim O jogo está liso, cara Eu não sei para vocês aí, né? Depois que o vídeo é renderizado É claro que depois eu dou uma olhada, né? Depois que eu acabo meus gameplays de gravar, eu dou uma olhada Mas que já dá para notar muita mudança aqui, já está dando para notar já, cara Isso é bom Essa fase aqui eu lembro, cara, que aqui não pode... não pode ativar o modo Rambo aqui, mano Aqui tem que matar todo mundo na disciplina, entendeu? Eu sei que senão eu vou ter problema Tem muito sold aqui, cara Muito soldado por aqui E se eu ativar o Night Vision? Aí dá ruim para ele, cara Ó, tem tiro vindo até ali da direita ali, ó Ó lá Consequentemente, eu vou ter que fazer a limpa antes de descer ali embaixo, né? Que daqui eu tenho a maior visão de todo mundo, né? De tudo que está acontecendo Não pensei, eu tenho um rifle aí, eu tenho um rifle aí, ó Quebrei ele, não quebrei? Acho que eu arrebentei ele, cara Na Vision Para aí, para aí, para aí Explosão matou ele, com certeza, cara Eu tenho certeza que aquela explosão ali Deu números finais à vida dele Caraca, está saindo mais ali, cara Fica quietinho aí, fica isso Fica quietinho Esse jogo aqui, cara Eu já comentei nos vídeos passados Já cheguei longe nele Não cheguei a zerar Não lembro o motivo Na época eu tinha um PS3 Mas eu acredito que o motivo É porque eu estava com mais jogos disponíveis, né? Eu tinha jogo para Dedell Inclusive, eu sou muito fã dos jogos exclusivos da Sony Embora não esteja fazendo uso de consoles no momento Porque a minha situação não ajuda no momento, né? Essa crise econômica mundial Que a gente sofre aí Não dá para a gente estar Indo atrás de console Mas que Crysis 2 Sempre foi um jogo do meu respeito Foi Essa é a terceira vez que eu já o Crysis 2 A outra É quando eu tinha um i3 E também tive o jogo Quando eu tive um PS3, entendeu? Só que em nenhuma das duas oportunidades Eu cheguei a terminar o jogo Então agora nada melhor do que Do que ir até o fim, né? Tando com essa configuração aí Maravilhosa de De se jogar Pelo que a gente pode ver aí A placa está dando uma diferença, né, cara? E a Radeon A Radeon só usava 2GB de gráfico De placa gráfica Enquanto essa 1050 Ti aí Da Asus Essa GTX aí Usa 4GB Fora os 16 que eu tenho aí de RAM aí, né? Mas o SD também, né? O meu Ultra SD também Que dá um pouquinho de FPS Eu já pesquisei aí nos fóruns aí E cheguei à conclusão Que realmente O HD SD Ele foi feito também Para dar um pouquinho mais de FPS E vamos arrebentar esses caras aí Que eu estou doido Para descer na invasiva Aqui é assim, cara Toda hora tem que fazer o uso Da minha armadura Essa armadura aí Que deixa o boneco Com a gama aí De defesa Se não Fica difícil Lutar no mano a mano Com eles, cara Os caras são muito profissionais Ali já Quebrei já Grande quantidade Bom Parece que está chegando A hora de eu descer lá embaixo O problema é que depois Fica mais difícil, cara De matar eles Ih, rapaz Alguém já me viu aí Ó, jogando bomba aí Caraca Que isso, cara Estourando na minha cara A sorte que A sorte que o dano Não foi Do jeito Ó, e eu invadiar Aí, meu Aí, meu Aí, meu Território Vocês querem muito também, né Cara Hoje é abuso demais Mais alguém? Eu acho que eu vou ter que trocar de arma, hein, cara Esse calibre que eu estou usando aí As balas estão indo embora Na aviso Alguém? Eu sei que era alguém ali Então, chamar atenção Então, de fundir de matão Tá E aí, ó Mentira, tá? Caraca, onde você está? Tá aí Eles estão surgindo do nada, cara Não, se esconde, mas não Agora que botou a cara Vem pro combate Também sou ruim de mira, né Tem mais, hein Olha que tem mais Pô, tô tendo sorte De eles estarem vindo pra cima Eles não são muito chegados A A partir pra cima do combate Deu uma bugada neles aí E Isso tá sendo proveitoso Eu vi um aqui, hein Caraca, eu tô aqui, mano Caraca, eles também têm Uma armadura que protege eles, cara Os caras tomam a dano E custa Tentar pra subir Olha lá Tomando tiro, mano Mano uma rajada boa E demorando a morrer, amore Fogo, cara É fogo Mas tranquilo, tranquilo Tá dando pra levar Não, não Tu não vai mudar nenhum Não Aproveitar pra recarregar Minha artilharia aqui Cara Cara, não foi Cara, tá cheio deles aqui, mano Aí, já me viram ali, parece, hein Tem outro indo ali por trás Ali pelo couve, hein Ó, jogando bomba Cheio de maldade Olha lá Olha lá Eles têm uma resistência Fudida, cara Eles tomam Tomam a bola E demoram a morrer, cara Cara, eu tô com dois Rifos parecidos, cara Dois espécies de sniper Sniper Eu não vou chorar de barriga cheia Claro, né Ah, vision Vou usar o modo também Do predador também Aí, ó Vai, dia Aqui tem muito soldado, cara A minha sorte Eles estão vindo pra cima E eu tô tendo tempo De recarregar a minha armadura Essa é a valência aí Que se não fosse esse modo O predador aí E armadura Apesar que daqui a pouco Nem isso vai adiantar tanto, né Cara, passou um ali por trás Ali que eu vi Tô louco assim não, mano Ah, como é que eu tô te cavando ali, cara Ih, mano Caraca, eles estão partindo pra cima, cara Estão na sede de mim mesmo Vindo pra cima de mim, cara Não, eu tô gostando disso, cara Eu tô só um contra-ataque Eu tô usando a minha camper Caraca, duas, mano Então vai você primeiro Agora você Você Ah, cara Não para onde vir, não Quando pensa que tá tranquilizando Sempre tem mais alguma Agora tem que ficar ligado aí Com essa Com essa minha carga de energia aí, cara E na hora que vier Três ou quatro Junto aí Olha lá Já tá começando a vir mais Tá vendo? Junto Tá começando a vir junto O problema é essa armadura aí Descarregar aí, cara Aí eu vou de ralo O episódio de hoje Tá Tá insano Vamos ficar invisível, né Ó, um ali Outro ali, cara Aí I3, cara É o nome de processador não São três É I3 São três Ali Falta um Correu pra lá Pronto Agora ele vai dar aquela sumida, né Aquela sumida espírita Que a gente já sabe Depois aparecer em algum ponto aí Tudo bem Eu fiquei invisível O hospital também tem que arregar as armas, né Acabei pegando outro rifle aqui Opa Caraca, 3, mano Cara, da onde sai tanto Tanta galera assim, cara Esse exército aí tá oferecendo muito alistamento, mano Ah, e com isso eu não posso avançar, né Cara Isso, eu tô refém deles também Tem que ficar aqui a vida toda Na máxima precaução Melhor ativar o infravermelho Que vai ter mais gente aí Ali em cima Aquele pontinho amarelo lá Não, é chama É fogo É apenas chama Então tá tranquilo por ali Então tá na hora de eu começar Começar a seguir o ponto azul do mapa, né Pra gente dar uma avançada Cara, olha Olha o gráfico dessa água, mano Esse jogo aqui Ele não tá muito afim de envelhecer Envelhecer, não, cara Parece que foi ontem que lançaram esse jogo Jogo lindo, Crysis Nada melhor que tá jogando um joguinho de bons gráficos De boa jogabilidade E usando uma boa placa de vídeo E uma boa configuração na máquina E vou chamar atenção, cara Dá tira ali pra chamar atenção Vou pegar mais um pouquinho de munição, né Parece que tá tudo carregado Tá tudo carregado Bom, se deu o checkpoint aqui Eu morrer aqui Tranquilo Vou começar Começar Tá aqui que isso aconteceu Caraca, eles tão me vendo ainda, mano Atacaram aí, outra cara Explosão então Passando pra vocês Quer ouve ver Pô, tinha um aqui na esposta, cara Cara, de bolsa Eu não morri ainda Por causa dessa armadura mesmo Tá me salvando, é isso Ah, esses containers aí Lembra até de Metal Gear Solid V, né Aqueles lá que eu mandava confuto pra minha base Cara, que saudade de metal, cara Quero jogar um Metal Gear O bom aqui é que mesmo sem mirar Sem fazer essa mira aí de FPS De sniper aí Vai certinho a mira neles, cara O que ajuda nesse jogo também é isso Entendeu E toma ali bomba aí Pô, tem hora de tu cantar pra subir, mano Levanta Ele não morreu, cara Caraca, ele ainda deu uma cambalhota ali Pra tentar no último truco Truco pra cima de mim, mano Fudiu Não Não Olha a criatura Eu também tô capando muito cheiro, mano Caraca, vai recarregar Lá, estou tudo Tá dando ruim, tá dando ruim Se esconder, cara Caraca, ainda tem uma granada ainda Caraca, vou ter que segurar a onda agora aqui, mano Uma granada também pra cima de vocês também Olha a outra granada Olha a outra granada Ninguém me viu não, hein Agora viu Caraca, eu acho que o cara não deixa eu avançá-lo Tá muito combate, cara Queirou, verreiro Acabou? Acabou a nada Tá cheio ali pra cima ainda Cara, eu não vou aí com dois snipers não, mano Caraca, mais um, mano Cadê eu? Cadê eu? Eu penso que acabou Aparece mais algum perdido, cara Sempre tem uma formiguinha Olha lá, de cantinho Olha lá E morreu não, hein Toda hora ele fala isso Get over here Bom, o número de inimigos tá subindo, né, cara Eu ia pegar uma pistolinha aqui, cara Pistolinha pelo menos eu... Dá um desaplique de tiro rápido Olha, olha, olha Viu? Olha lá, olha lá Não tem essa de um tiro passar direto Acertar um tiro e outro passar direto O pão da pistola é isso, mano Então vem Só falta dizer que não morreu Mano, da onde sai tanto... Tanto soldado assim, cara Quer ver? Vai vir de... Aí, mano Quando eu penso em andar Aparece mais, cara Vai aparecer mais Ele morreu na explosão Olha, de cantinho ali vai ter mais Aqui é um bom lugar pra camperar Se esconder de cantinho aqui, ó Isso aí também a gente não vão ser burro, né, de cair nisso A gente não vão cair nessa minha camperagem, não Eu acho que a gente não vai ser burro, né, de cair nisso A gente vai fazer mais... 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 fortes emoções e falar o cara surgindo do nada cara do além do que surgiu ali o latão então eu vou nele não ele sobreviveu essa explosão aí e o meu medo é avançar aí nisso que eu avançar começar a eles aparecer de repente cara aí um abraço mas aí não tem como e nem o que chorar até e ali em cima que eu tenho que ir pelo jeito o cronche oi tá mostrando que ele para cima porque que deu o checkpoint aqui e vamos ver agora para cá é mais para mais para limpar a área mesmo né que serviu bom então agora vamos subir então eu vou de pistola mesmo coisa certo da pistola são mais garantia entendeu entendeu agora como eu vou subir ali o cara o homem passou por aqui e depois pular ali na janela ali não tem não tem outra alternativa bom então não é que não e só tem para cá então cara caminho deve ser alguma coisa aí que eu não tô não tô enxergando entendeu caralho caralho ó ó ó ó ó ó ó o meu sangue na alma já mano e se tiver mais um soldado aqui eu já era um só acho que não tinha mais um se tivesse que e tem mais hein o cara tá cheio deles cara e não dá para ficar tranquilo não mano tá batendo uma nóia aí ó e eles ficam tudo bem malucadinho cara que a gente nem enxerga e vai cadê meu outro calibre aí então já tá cheio já não precisa recarregar tá vendo eles surgem do nada cara não dá para ficar tranquilão não ó tem sorte ali de não levar nas costas ó e ele também não me viu também essa foi a valência o que que é isso e se eu quiser arrancar para ficar com isso para mim é melhor né o cara né jogo não isso daqui é muito pesado para carregar e aí agora eu não posso pegar minha pistola de volta para andar fica complicado entendeu e era aqui mesmo era para pegar o elevador e o boneco subir tudo bem estou com você aqui na câmera de segurança esse cara lá em cima E aí e hoje eu tô falando que vai ter três cara lá aí o o que é verdade E mais Eles devem estar com Com um visor noturno Que tão conseguindo me enxergar, cara O cara conseguiu me enxergar ali Mano, é ali que eu tenho que ir, cara Eu tô vendo que tá cheio de soldado aí dentro Aí, mano Olha aí, ó Fugiu não, filho Deixa tu fugir e escapar, se não Cara, eu lembro dessa parte aqui Aqui vai rolar um tiroteio medonho aqui, mano Vai vir muito inimigo aqui Vou até pegar essa arma que é mais pesada Eu sei que aqui O negócio vai ficar sério Não sei se eu tenho que destruir isso tudo aí Eu não lembro mais Parece que é isso mesmo Era pra destruir aquilo ali, ó Agora vai descer uns carinha aí Vou até ficar na atividade aqui Olha lá, helicóptero lá Finalmente vai rolar o confronto É isso que é igual, hein Checkpoint? Está tranquilo Cadê? Não é pouco ou não, né? Não é pouco ou não Arrumou uma forma de me atacar ali de lado ali, ó Ficou me acerta aí continua caraca, ele me atinge, cara é, cuidado a saúde um pouco aqui Valdir, Valdir, dá um tempo aí, Valdir pelo amor de Deus outro calibre melhor, né eu acertei o cara que tá falando aqui antes pode dar bye bye, filho pô, se ele não morreu, tá de sacanagem, cara ó, ponta azul apontando pra cá caraca, o que que era? dá logo, pô, muda logo o que se me salvou foi a droga da granada, cara opa, granada ali não vem mais ninguém, né caraca, agora deram pra jogar a granada direto, cara caraca, essa arma aqui atira por vez, cara é um rifle, mas é de sniper mesmo não foi uma boa cadê alguém? cara, tão me atingindo ainda isso é a droga desse helicóptero ainda, pô mano, a luta não acabou não, hein aquele helicóptero aí vai me dar trabalho ainda, hein ele me enxerga? me enxerga ó, atingi todo mundo que tava dentro desse helicóptero, cara não é possível que isso não vai cair tá doido ó, me atingindo aí não, meu medo é vir uns caras ali nas costas ali, cara uma hora eles vão vir ali de trás também isso é certo ó, detonei o cara que tava lá de também acho que esse helicóptero aí já deveria estar caindo já acabou? acabou nada, ponta azul ali atrás agora vai vir soldado ali, ó com certeza hoje estão pulando aqui dentro vaga cadê a arma, cara? não, adianta não, pô, vou atrás vai ficar de contra aí não, pô não sei se eu pego pistola vou pegar pistola gente, tô gravando aqui, hein caraca, ele tá camufladinho, mano dá nem pra ver ele pô, tá cheio, cara ih, granada, mano caraca vai, sai, 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 sai caraca, minha saúde indo pro espaço, cara caraca, eles não desistiram não, cara eles ainda tão invadindo aqui ainda tá cheio ali, ali, ali descendo caramba rapaz a valência desse jogo aqui que a mira vai certinha, cara se não fosse essa mira certinha essa daqui triangular aqui tava lascado, mano e eles tão invadindo, hein ó tem um, tem um aqui no cantinho vou camperar, mano a solução é essa ah, entendi eles tão ali em cima, cara é por isso que eu não tô enxergando eles, hein deixa eu ficar um pouco invisível alguém me ver caraca ali tá, que hora pra recarregar, cara que hora pra recarregar não, desce daí então desce daí, desce daí cara, esse helicóptero aí tá mandando rocket launch, hein ele tá mandando disparo de lança-missi, mano desce os dois desce, desce desce, pode descer pode descer porra, o moleque não para de fazer barulho, mano ah, pelo amor de Deus ó, lança-missi ali, hein não, mas vai deixar eu pegar não vai o problema é que não vai deixar eu pegar aquele lança-missi eu acho que alguém no helicóptero tá de lança-missi também caraca, não morre não, filho aí, cara pô, aí já tem outro ali, eu vi uma sombra tô escaldado com esse helicóptero tá aí, cara peguei a criança ó, olha o bloco tá ali ele não vai cair com isso nossa, agora se ele não derrubar, tá de sacanagem, tá de sacanagem, você não sair com isso agora não, caraca, mano acho que vem pra cima de mim aí, André parece que acabou check point mano, essa jogatina agora foi heróica, hein verdade seja dito joguei feito o Rambo agora ponto azul descer aqui décimo hora tá mandando eu ir pro ponto azul cara, tem que ficar lá com uma arma tranquila na mão e quando menos esperar vai aparecer alguém pô, pistola, cara aí será que é aqui por baixo mesmo? aparecendo esse é o outro lado da barreira de imunização acho que ele falou isso bom, então não é por aqui ele não quebra ali, então não é por ali também vou ter que procurar outro caminho pra seguir e o elevador, cara não é por baixo então é o único jeito sempre com a máxima precaução não há nada aqui embaixo olha aí olha aí os caras esse negócio escondidinho, mano pensei ter visto algum pé ali acho que eu encontrei a saída, hein ou não tá invisível agora tudo é novidade agora parece que eu voltei pras tocas, cara essa que é verdade aqui tem uma ponte é uma ponte acho que é por aqui, hein cara, esse jogo lembra muito além de lembrar Black também outro sucesso do PS2 que esse jogo aqui faz lembrar é o Killzone, né jogou Killzone? se você que é inscrito jogou Killzone também e acha semelhante esse daqui e concordo com o que eu tô falando comenta aí eu acho esse daqui muito parecido por causa do a tecnologia visual cyberpunk desse jogo além de Bioshock lembra também o Killzone vai vir mais alguma aí foi só falar, mano ele não é o único caraca, o boneco só para pra recarregar quando não deve, cara sorte que não tinha mais se tivesse uma mais guerrilheiro ali eu tava lascado estaria frito melhor ativar o Night Vision ali, ó vindo ali bora, 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 bora ah, mano essa parada mesmo eu sou muito chegado a lança-míssel aqui, não se isso daqui fosse residentivo sim aí eu seria muito chegado a lança-míssel principalmente infinito e aqui ele quebra? não quebra carrinho de ponta já vi ali já primeiro eu vou pra cá eu vou escolher ver se não tem nada nada a ser feito aqui parece que não, né ali o ponto azul ali e um elevator, né checkpoint alcançado do mar nem queria nem queria checkpoint agora reúna-se com Natan que Natan good ah, tem que esperar o elevator antes que eu ativo o elevador nem precisa levar o automático caraca caraca, eu já ia mandar bala mano então é esse o camarada que fica chamando meu personagem de profeta de profeta o tempo todo ele é uma espécie de doutor emérico o doutor tacón para o meu personagem que nem que nem o doutor tacón é para o snake no Metal Gear tem cara de nerd mesmo camarada ele quer que eu me sente ali parece até a cadeira do do Desmond no no Assassin's Creed aquela cadeira que leva o Desmond para para o passado para outras épocas Tara Strickland man daughter of you know who some fuck shit right and Hargreaves well who knows what's going on in his head a camarada é nerd mesmo até aquela rodadinha básica da cadeira game até ele mandou ali era nerd mesmo a lagoste o 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 Você é tudo que eu posso fazer. Eles chamam-me de Profit. Lembre-me. Find gold. É tudo que eu posso fazer agora. Você é tudo que eu posso fazer. Você deve ser meu privado. Lembre-me. Transmissão finalizada. Voltamos a nossa programação. Segura porra. Eu ia pegar essa lata e tacar nele. Agora quer que eu deite aí nessa cama aí. Eu virei cobaia mesmo. Virei cobaia mesmo. O que que é para ser feito então agora? Será que é esperar ele que acabou de falar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. De pontagem aí né. De pontagem aí. Esse traje que você está usando é feito de? Sim. Aquele Regrive. Ele projetou o lance. Hum. Eu acho que eu tinha que ler aquela parada ali mano. É como o código vivo. Tem eu não? Eu não sei. Nossa. Como falo. É como se fosse um rádio assim. Para acomodir algo novo. Um produto fresco. Talvez. Minha melhor ideia. O que você está vendo aqui. É o biocodismo para algum tipo de vacina. Contra o esporo. Nós temos que ter esse negócio decodado. E eu não posso fazer isso aqui. Eu só não tenho o poder de processamento. Eu não tenho o poder do processamento. Eu não tenho o poder do processamento. Eita. Aonde estão vindo? Caraca cara. olha lá eu não posso dar tiro a gente só posso tomar tiro e aplicar nada mas então bora fugir e não é por aqui o cara tem que seguir ele cara onde será pra cá não tá com cara não cadê tu por e tô dizendo cara ele é jeito ou mesmo só pode eles estão com o armamento pesado para burro hein então para brincadeira não mano volta 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 para recarregar saúde vou dar mole eu vou dar essa bobeira de novo eu amo para que eles estão vindo de 12 cara o de armamento pesado que é melhor não tem nada para pegar né ó para outro ele posso mano e olha ele põe o barato vou usar ele como amor eu usei ele como amortecedor cara braqueada caraca que louco parece que acabou hein acabou o episódio listen Alcatraz I ran a spike into cell comps back there looks like they were going to take you to a command post I know the place it's a safe bet that got a nano suit cradle there with deep scan capacity we've got to take a look at the deep layers of your suit place will be sewn up tight but there's an emergency É, pelo jeito esse personagem aí, esse nerd aí vai se encontrar comigo em todo, em todo o jogo ele vai tá me ajudando, né, e passando coordenadas pra mim E aí finalizamos mais um episódio, esse foi o, acho que a quarta gameplay, né, a quarta gameplay de Crysis 2 Quarto episódio, esse jogo eu acho que tem por volta de uns 20 e pouco episódios Esse agora vai ficar pro próximo gameplay, meus amigos, só tenho a agradecer por você ter estado aqui comigo até o momento Deixe seus comentários aí, o que você achou aí da configuração aí do meu Razen 5 com a GTX 1050Ti mais meus 16GB, entendeu Quero saber se vocês sentiram alguma diferença aí, eu jogando eu senti, cara, senti muita diferença Espero aí agora o comentário de vocês e até a próxima, valeu!